Oi mulher, boa tarde. Como é que você está sobrevivendo a essa pandemia? Mulher madura, mulher que tem que ser mãe, tem que ser dona de casa, tem que ser avó. Hoje eu vim trazer uma proposta de maquiagem para usar máscara, né? Mas a gente só vai sair de casa, de máscara e com... para poder ir para lugares que oferecem serviços essenciais, tais como farmácia, um supermercado, comprar alguma coisa, evita sair de casa, se cuida, que isso vai passar, tá? Mas caso você precise sair, ou quiser se arrumar para ficar na sala, para ficar em casa, para receber as pessoas que você ama, quando chega do trabalho, todo mundo mantendo distância, usando álcool gel, eu vou trazer uma proposta assim, tá? Eu já lavei a minha pele, mas mesmo assim, eu vou limpar com uma água micelar. Essa aqui é da Biang, eu gosto muito, tá? Os produtos da Biang são todos bons. Aí eu vou limpar a minha pele, porque eu estava fazendo as coisas de casa, né? Mas eu já fiz meu skincare matinal, procura aqui nos cards, aqui nos vídeos, a minha rotina matutina de limpeza de pele, meu skincare matutina, já tem vídeo no canal, ó, tô limpando bem a minha pele, ó, nunca esquecendo essa região do olho aqui assim, ó, tô limpando bem, ó, bem limpa nas extremidades, descendo para o pescoço, aqui, 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 tá? Sempre sai uma sujeirinha, ó, sempre vai sair uma sujeirinha, olha aqui, ó, sempre vai. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é se garantir, tá? Limpar mesmo, tá bom? Aí depois eu vou dar uma secadinha com um ventiladorzinho, você pode secar no teu ventilador mesmo, ou você pode deixar secar natural, porque é uma água micelar, tem essas micelas, né? Que elas ficam trabalhando nos poros, tirando restinho de sujeira, restinho de tudo, e ainda fica meio coladinho, que é para a tua maquiagem, ter hidratante, ter uma boa penetração na pele. Então, eu uso esse ventiladorzinho aqui, portátil, para secar, porque eu não gosto de trabalhar com a pele um pouco molhada, não gosto de trabalhar a maquiagem assim, tá? Lembrando que a maquiagem é para quem usa, para quem está de máscara, tá? Agora eu vou usar um tônico, que é bem específico para a pele madura, que é esse aqui, ó, da Deise Peroso, tá? É um tônico que deixa a pele muito iluminada, revitalizada, tá? Se você é jovem, você pode usar, mas se você tem pele madura, tá? É melhor ainda. Sempre dá uma sacudida, aí você abre, você vem com a ponta dos seus dedos, sua mão tem que estar limpa, higienizada, tá? Aí você vem passando ele. Se você quiser passar com uma... Um disquinho de algodão assim, ó, você também pode, um pincel do Alphibre. Eu não gosto, tá? Eu gosto de passar com a mão mesmo, porque você consegue fazer esses movimentos assim, ó, levantando a tua pele com esse tônico, tá? Ele é muito poderoso. Eu gosto muito dele, tá? Porque ele ilumina muito a pele. E a absorvição dele na pele é muito rápida, tá? O jeito que a pele absorve ele, sabe? Minha pele vai lá e chupa ele, e fica toda iluminada, com o viço, toda revitalizada. Tá? Toda a área. Não esquece nunca dessa parte de baixo dos olhos, sempre levantando, tá? Nunca em movimentos circulares, não. Você vai levantando a tua pele, ó. Agora, depois que eu tonifiquei, eu vou passar alguma coisa na área dos olhos, porque os seus olhos pra maquiagem com máscara, ele tem que ficar mais evidente, porque a máscara tampa isso aqui tudinho. Então, eu vou usar esse aqui da Renew, que é o efeito Cinderela. Ó. É um efeito Cinderela, tá? E ele tem, promove um lifting na hora. E trata muito essa pele aqui, pra que o corretivo, pra que nada craquele, tá? Você bota um pinguinho. Isso aqui dura mais de um ano, gente. Não é barato, tá? Mas dura mais de um ano. Aqui, ó. Tá no catálogo da Renew. Ó. Um pinguinho que eu boto assim, ó. Eu vou espalhando aqui, com a pontinha do dedo, tá? Com precisão, mas não precisa ser uma coisa totalmente, não precisa ser uma coisa, é... Com força, te machucando. Entendeu? Eu venho aqui assim, ó. Aí vem levantando aqui assim, ó. A tua pálpebra. Aí você vem aqui, você vem aqui, ó. Ó. Isso. Aí, como sempre, bem listosinho, amigo. E você vai secando. Se quiser deixar secar naturalmente, pode. Se quiser vir com a maquiagem logo em cima, pode. Mas eu gosto de fazer isso aqui, ó. Que é pra eu... Poder trabalhar melhor com a sombra. Tá? Muito bem. Logo após, eu venho com um hidratante. Eu vou usar esse aqui da Tracta, porque ele é um gelzinho. Se você tiver pele oleosa, o que for, tem ácido hialurônico. Ele protege a sua pele, tá? Muito bom. Já contém fibra solar. Nunca, nunca se maquiar sem hidratar a pele, tá? É a dica mais importante, tá bom? E sempre, absolutamente sempre, nunca colocar o dedo dentro do teu pote. Sempre usar a pazinha e lavar, tá? Importante isso. Tem que lavar. Aí você vai vir... Vai passar um pouco o suficiente. Tá? Pronto. Aí você chegou aqui, não bota mais dentro do creme. Então, pro seu creme. E você vem. O movimento que você vai fazer com as suas mãos, tem gente que passa hidratante com o pincel dual fiber. Eu não critico, mas eu acho que nada substitui essa massagem aqui da tua mão. Nada. Colo, muito importante, teu pescoço, hidratado. Aí você vem, assim, levantando a tua pele. Aí você vem, ajeita tua pele, ó. 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 Sua pele tá hidratada. Se você quiser vir logo em seguida com o filtro solar, você pode vir, tá? Mas hoje tá um frio, não tem sol na rua, apesar que não tem isso. O sol, ele tá na rua agredindo tua pele. Mesmo que esteja nublado, esteja frio, tá? Esse hidratante, eu indico muito pra qualquer tipo de pele, mas principalmente a madura, porque ele tem uma absorção rápida, ele nem tem cor, então ele não vai brigar nunca com a tua maquiagem, tá? Dá uma olhada na minha pele, como é que ela tá viçosa, olha. Como é que ela tá, ó, hidratada, tá bom? Ela não tá molhada, mas mesmo assim, eu sempre gosto de dar uma secadinha antes. Ó. muito rápido, porque eu gosto que a minha pele absorva bem rápido o produto. Pronto. Agora, como a máscara tampa isso aqui tudinho, eu não vou maquiar essa parte, não vou passar base, eu vou dar atenção às olheiras e aos meus olhos, porque a máscara vai tapar isso aqui tudinho. Então, você já hidratou, já protegiu do sol, já deu viço. Então, não adianta que você maquie, porque você vai ficar na sala, ou você vai, é, sair pra fazer um serviço essencial, mas você pode estar bonito.